Esses talentosos atores e atrizes amazonenses com idades entre 6 e 19 anos fazem parte do projeto Elas São Três. É um grupo apaixonado por arte que decidiu criar uma mini novela com 15 capítulos que será exibida no YouTube, o canal Cantinho da Carla. A ideia começou com o sonho da Carla de ser atriz. Eu sempre gostei de assistir novela, série, filme, então eu sempre me imaginei lá também, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida e aí eu comecei a fazer aula de teatro, cinema e quando eu comecei a fazer eu só tive a certeza daquilo. Aí pronto, a Claudina Marques, que é escritora, criou a história fictícia de três meninas que moravam nas ruas, se encontraram e se tornaram amigas. Elas foram morar em um orfanato e por lá vão desvendar muitos segredos. O público pode esperar muita aventura, brincadeiras, emoção, no final vai ter muitas lágrimas. A escritora conta que as novelas infantis do SBT são inspirações, entre elas Poliana Moça e Chiquititas. E a gente decidiu fazer a nossa própria novela através das inspirações que eu tenho da novela do SBT. A novela, além de contar muitas histórias no orfanato, também inclui dois musicais. Além da Carla, que mostramos no início da reportagem, também são protagonistas da história a Maria Eduarda, de 10 anos, e a Giovanni Santos, de 15. Eu fico muito emocionada porque esse trabalho, esse projeto, foi uma coisa incrível, né? E que eu tive a oportunidade de participar e espero muito que a gente faça sucesso e que dê tudo certo. Eu gosto muito de dançar, me sinto muito feliz, porque eu gosto muito e também eu me divirto atuando. Aí o Anny, de 9 anos, entra na segunda temporada da novela, representando uma índia pra lá de aventureira. O meu papel é uma índia muito aventureira, corajosa e quer... O sonho dela é conhecer a cidade grande. Muita coisa legal, divertida. E o que essas meninas mais querem? Com certeza, participar, talvez, numa emissora grande, né? Ou numa plataforma de filmes, séries, com certeza seria um sonho grande. A gente lembra que a novela começa a ser exibida a partir de 1º de agosto no canal Cantinho da Carla no YouTube. São talentos amazonenses sendo revelados para o mundo. Música Música